O deputado Coronel Davi está à frente da comissão temporária que acompanha o inquérito sobre o afastamento de três conselheiros do TSE, Valdir Neves, Ronaldo Chadidi e Irã Coelho das Neves. E durante a sessão plenária solicitou esclarecimentos sobre o prazo máximo de afastamento dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, que venceu no dia 8 de junho. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa e, portanto, a Assembleia tem responsabilidade também quanto ao real funcionamento e um funcionamento com regularidade. Vencido o prazo de afastamento dos conselheiros que tinham sido afastados por decisão judicial, é necessário, então, que haja uma solução para esse problema. Ou o STJ prorroga esse afastamento, ou nós vamos ter que adotar uma providência em relação a isso, porque a atuação dos auditores que estão lá como substitutos a esses conselheiros afastados, as decisões que vão ser tomadas por eles a partir do momento do vencimento do afastamento dos conselheiros, passam a ser irregulares. Então, há preocupação da Assembleia, da comissão provisória que foi formada por ato da mesa diretora e da qual eu sou presidente, e, portanto, nós temos que prezar aí pelo bom funcionamento de todos os atos praticados pelo Tribunal de Contas. Nós já fizemos o pedido ao Superior Tribunal de Justiça para que nos informe o andamento das investigações que estão sendo feitas por aquele órgão judicial, para que a Assembleia possa ter conhecimento, porque as perguntas são muitas, a população nos cobra um posicionamento a respeito deste afastamento que já se mostrou longo demais, e é necessário que nós tenhamos lá conselheiros habilitados a realmente participar do julgamento das contas públicas.